Eu sou Ieda Leal, coordenadora nacional do Movimento Negro Unificado. O Brasil precisa do SUS. Quem defende o SUS, defende vidas. SUS é o melhor plano de saúde do nosso país. Hoje, aqui, convocando todos da comunidade negra para se juntar à frente pela vida. Sim, nós precisamos defender o nosso plano de saúde. O Brasil precisa do SUS. Defender vidas é defender o SUS. Sigamos todos, todas, todos juntos, em defesa da saúde do povo brasileiro. O Brasil precisa do SUS.